E no de sete não passa de hoje, a gente vai ter um papo super legal sobre pandemia, arquitetura e home office, o que uma coisa tem a ver com a outra. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que Amanda Reis, rainha da arquitetura. Tudo bem, Amanda? Bom te ver, menina. Tudo bem, Alexandre? Bom te ver também. Bom te ver. Faz quase um ano que eu não te vejo, desde que a gente esteve naquele TEDx, não é mesmo, Amanda? Sim, muito bom. Saudades. Saudades. Legal, Amanda. Bom, Amanda, a gente está vivendo esses tempos doidos de agora, né? E, curiosamente, há um tempo atrás, eu assisti um mini documentário que falava da tuberculose, da época da tuberculose, né? E, na época, os cientistas da época não entendiam muito bem como é que era causada aquela doença, mas eles tinham uma suspeita. A suspeita é que aquela doença fosse causada pelo ar, né? Ela fosse transmitida pelo ar. É por isso que eles recomendavam que os tuberculosos fossem para lugar nas montanhas, ao ar livre, tipo Campos do Jordão e tal, né? E é daquela época uma invenção muito engenhosa que eles chamaram de escolas ao ar livre. Como eles suspeitavam de que ela pudesse ser transmitida pelo ar, eles começaram a fazer, tipo, levar as crianças para estudar ao ar livre, no meio de um bosque, ao ar livre mesmo, né? Mas isso não era prático, Amanda, né? Porque você imagina, principalmente na Europa, né? Você, na Holanda, por exemplo, né? Aquele frio danado, neve, chuva, não era prático. Aí eles começaram a levar para as salas de aula com umas janelas enormes, umas portas que abriam, etc e tal. E esse tipo de arquitetura acabou dando vazão para um estilo meio modernista de arquitetura, Le Corbusier, com grandes janelas, grandes panos de vidro, etc e tal. Acabou sendo um pouco um legado, né? Acabou influenciando essa arquitetura de grandes janelas, de áreas mais abertas, etc e tal. Curiosamente, você acha que essa pandemia que a gente está vivendo, dentre muitos outros, inúmeros outros legados, vai deixar um legado também na arquitetura? O que você acha disso, Amanda? Então, Alexandre, com certeza, né? Eu acho que, assim, toda pandemia que nós já passamos, ela, de certa forma, transforma, assim, a arquitetura, o urbanismo e até mesmo o design. Foi assim com a cólera no século XIX, né? Então, um exemplo é Londres, né? Que passou a ter quadras mais retangulares e ruas mais retilíneas, justamente, né? Para se facilitar a passagem de dutos subterrâneos, né? Para levar água tratada, né? Retirar esgoto. Foi assim em 1900, na verdade, né? Com a tuberculose, com a gripe espanhola. Um outro exemplo, né? Que você citou aí, você citou as grandes janelas, as grandes aberturas nos edifícios, mas nós tivemos também, nessa mesma época, foi adicionado ao edifício residencial os banheiros, que até então, antes dessa época, os banheiros ficavam fora das residências, né? Então, após tuberculose, após gripe espanhola, muito influenciado pelos Estados Unidos, os banheiros, eles passaram a ser dentro das residências e nós passamos a usar também louças, metais, azulejos. Então, todos esses materiais, que diferente da madeira, né? Do barro, eles não propiciam proliferação de fungos, germes e bactérias, né? Então, foi assim também, no pós-guerra, né? Pós-primeira guerra mundial, mais ou menos na década de 30, né? Bem na época ali que se começa o movimento modernista, né? E eu acredito que essa, nessa pandemia que nós estamos vivendo agora, do Covid-19, não vai ser diferente. Mas, se você me permite, para falar um pouquinho sobre o que eu acredito que é a arquitetura, qual vai ser o legado, né? Dessa pandemia da Covid-19 na arquitetura agora, eu gostaria de voltar um pouquinho e falar sobre o movimento modernista, porque, sim, ele foi marcado por edifícios com grandes aberturas, né? Porque, até então, pensa, a gente tinha uma arquitetura onde a gente não tinha muita tecnologia, muitos materiais, né? Foi bem durante o modernismo, né? Que houve o boom do concreto armado, por exemplo. Então, foi quando nós conseguimos nos libertar de uma quantidade muito grande de paredes, né? De paredes muito grossas dentro das edificações. E conseguimos ter mais liberdade, né? Para trabalhar uma planta mais livre, com grandes vãos, né? Então, isso foi uma coisa muito positiva. Deste movimento e do legado da tuberculose, da gripe espanhola, do pós-guerra, de toda aquela dificuldade, aquela crise, né? Pela qual o mundo passou e a arquitetura se transformou e se adaptou a isso. Mas, por um outro lado, o estilo de vida que nós vivemos hoje, né? Ele foi muito, ele é ainda muito influenciado por uma produção de arquitetura, de urbanismo, de mercado imobiliário, fruto dessa época, né? Dessa época modernista, onde se explora muito essa produção, são praticamente que insere, né? De plantas arquitetônicas, né? De edifícios, e onde você se verticaliza muito, né? Grandes construções em aço, vidro e concreto. Então, toda metrópole tem aí, né? No seu centro, você pode ver que é bem vertical e aqueles edifícios bem vidraçados, né? Isso tem em todas as grandes cidades, inclusive aqui no Brasil. E acabou que eu compartilho dessa opinião de muitos críticos da arquitetura modernista, que fala que o modernismo acabou tornando a arquitetura uma reprodução muito engessada, sabe? Cheia de soluções muito homogêneas, né? E, de certa forma, até estéreis, né? Que desvaloriza a natureza, que obstrui muito a nossa visão externa, né? Que priva, inclusive, o convívio fundamental, né? Entre nós, uns com os outros e com a natureza também. Isso, quando eu falo de privar, é que nós passamos a viver em condomínios, né? E a verticalização também acabou levando a gente a se privar muito uns dos outros, né? E em áreas particulares, em termos o nosso ambiente muito particular, cada vez menor, e termos que nos deslocarmos bastante para chegarmos em lugares comuns, mal dimensionados, como, por exemplo, as áreas livres, os parques, os escritórios, inclusive, né? E, olha só, no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Onde é um momento de reclusão e o lugar comum, ele se torna perigoso, né? Enfim. Então, eu acredito que o movimento modernista, ele teve uma fase praticamente muito agressiva, né? Nessa produção de edificações muito pautadas na arquitetura pela arquitetura, né? Como se ela fosse uma disciplina isolada da questão sociocultural e histórica, né? Era como se o homem moderno não tivesse passado. Então, para se fazer arquitetura modernista, eles eram contra mesmo a arquitetura vernacular, por exemplo, que foi bastante combatida naquela época, né? A arquitetura vernacular é um conceito, né? De você usar técnicas e materiais típicos daquela região, né? E, muitas vezes, edificações que não têm necessariamente o acompanhamento técnico de um arquiteto, enfim. Então, foi muito combatido nessa época. Então, a gente meio que, no modernismo, a gente não se olhou para trás. A gente foi dali para frente. E eu acredito que, nesse momento, né? Na verdade, assim, a arquitetura, ela desempenha um papel fundamental na construção de pontes, né? Entre o presente e o passado. Ela, inclusive, eu acho que é uma das coisas... É uma das disciplinas mais capazes de aproximar a gente da história, né? Sim. E eu acredito que, agora, durante essa pandemia, um legado que ela vai deixar aí, né? A arquitetura, o design de ambientes em geral, é a necessidade urgente de nós nos reconciliarmos com a nossa história. Legal. Com a história do lugar, né? Eu acredito que é preciso a gente renovar esse compromisso aí histórico, né? E o legado dos nossos antepassados, né? Você falou isso da arquitetura modernista, de, às vezes, ela ser divorciada, parece que, da vida real das pessoas, né? Uma cidade que eu acho impressionante, que, às vezes, eu vou dar palestra, visita o trabalho, é Brasília. E Brasília, eu acho impressionante, às vezes, você anda por Brasília, ela parece um museu a céu aberto. E tudo é feito numa escala tão grandiloquente, que você fala, meu Deus, isso aqui saiu de uma maquete, realmente. Inventaram uma cidade. Eu acho uma cidade fantástica, eu gosto da arquitetura do Niemeyer. Mas, às vezes, eu vejo umas críticas, não a Brasília política, que essa daí não é uma pauta. Mas eu falo, a arquitetura parece que desinclui a pessoa. É tudo tão grande, é tudo numa escala tão longe das pessoas. Apesar de eu gostar da arquitetura moderna, desses traços, do traço do Niemeyer, que, apesar de modernista, concreto armado, ele diz que flerta com as curvas da mulher nos rios brasileiros. Mas ela tem uma coisa que parece que não é para as pessoas. É tudo muito longe, tudo muito grande, tudo muito distante, né? Não parece uma arquitetura inclusiva, emocional, né? Agora, não sei se você concorda, já esteve em Brasília. Se você tem essa sensação, que é sensacional, mas, ao mesmo tempo, parece que é uma arquitetura mais para os olhos do que para as pessoas. É o que me dá a sensação. Sim, muito, né? Às vezes eu sinto isso até estando, não sei, em lugares mais comuns, assim, como a Paulista. É uma escala muito diferente do ser humano. E eu tenho percebido que agora, durante a pandemia, por exemplo, a gente ficou... Nós estamos ainda, né, trancados em casa, tendo que transformar a nossa casa em um santuário, em uma academia, em uma escola, em um escritório, né? Fazendo tudo de casa, sendo que as casas estavam caminhando para metros quadrados cada vez menores, né? E apesar de querer que seja escola, trabalho, academia, está ficando mais parecido com hospício, né? Exatamente, exatamente, nossa. E aí, eu vejo as pessoas realmente precisando de espaços que sejam pensados para a escala do ser humano, sabe? As pessoas estão buscando espaços que façam sentido de pertencimento para elas, né? Espaços que contem histórias, que façam a gente se conectar realmente com aquilo, com um ambiente que faça sentido, né? E não simplesmente uma caixa, muitas vezes, de vidro e concreto, né? Que você está ali só para fazer essas necessidades básicas, enfim. Eu acredito que... Aliás, é uma crítica também, é uma outra crítica que eu faço da produção modernista, porque houve um momento que parecia que a arquitetura era como se fosse uma passarela, né? Um arquiteto produzindo uma obra para outro arquiteto ver, né? E o ser humano... E as pessoas ficavam onde no meio desse processo, né? Eu tive a oportunidade de visitar a Cidade das Artes, em Valência, que é do Calatrava. E ele faz essa arquitetura meio espetáculo, né? E é uma arquitetura muito cara, porque ela flerta com um absurdo, assim, né? De estrutura e tal. E uma das críticas que ele recebe é que ele faz uma arquitetura egocêntrica, meio uma arquitetura espetáculo, sem olhar para o orçamento, e que muitas vezes é mais para satisfazer o ego do que uma coisa funcional, uma coisa enxergante, né? Então, acho que é legal essa sua visão, você sendo a arquitetura, ter essa visão crítica também da arquitetura moderna. Eu sei. Agora, eu queria... Eu queria te perguntar uma outra coisa, que a gente está falando do legado, né? Mas talvez essa pandemia tenha uma outra consequência, que eu tenho visto algumas empresas, alguns clientes meus falaram. É o seguinte, Alexandre, eu estou repensando o local de trabalho. Em alguns casos, o home office não funcionou, outros funcionou parcialmente, outros funcionou muito bem. Você está falando, será que eu preciso ter um escritório enorme numa área central ultra congestionada? Será que eu preciso ter tudo isso? E aí já tem começando gente, começando a vaticinar o fim dos espaços comerciais, daqueles grandes centros empresariais. O home office pode matar o escritório, o home office vai apenas reinventar o escritório. O que você acha, Amanda? Matar o escritório eu acho muito difícil, Alexandre. Até mesmo porque em países como o nosso, muitas empresas já voltaram. Estão tomando, tomaram as medidas de segurança, estão tomando todas as providências, estão se adaptando. Inclusive, tem escritórios de arquitetura, escritórios de desenvolvimento imobiliário na área de edifícios corporativos, especialistas em edifícios corporativos, que estão lançando conceitos de design, conceitos inclusive pautados em algumas normas, para qualquer escritório do mundo seguir, para você ter um escritório realmente seguro para as pessoas. E as pessoas estão se adaptando e estão voltando. Até mesmo porque, olha só, um país como o nosso, é minoria que tem condição de ficar num home office realmente. Não é todo mundo que tem essa condição. O vendedor de pipoca não pode fazer home office. Não pode, exato. E outra, tem muitas famílias que, eu até estava lendo, parece que 11,5 milhões de famílias vivem em casas onde tem de 3 a 6 pessoas por cômodo, por quarto. Então, você imagina, como que é fazer home office? Se todo mundo dessa casa resolve... Se uma pessoa dessa casa precisar fazer home office, ela já está perdida, né? Porque já vai ser um caos. É o incômodo, né? É o incômodo. Então, assim, essa história do... O home office, ela... Eu acredito que para as grandes empresas, empresas principalmente de tecnologia, eu acredito que... Não acredito que ele vai sumir. Ele vai se adaptar a um sistema híbrido, que para ele é muito interessante, ele ter ambientes menores, espaços, escritórios menores, com rotatividade de funcionários, né? Que é isso que eles estão fazendo, até mesmo porque eles estão tendo que ampliar, ou ampliar a sua área, ou reduzir muito o número de cabeças, né? Por metro quadrado. Então, isso é um custo muito alto para eles, né? Então... E eles... E é uma área que as pessoas conseguem... Foi o setor que primeiro a se adaptar, né? Com o home office na pandemia. Então, eu acredito que vai sim. Mas olhando para um cenário brasileiro, né? Olhando, assim, para a maioria, eu acredito que as pessoas vão se adaptar, vão tomar as devidas medidas e vão acabar... E vai voltar, porque a nossa realidade ainda... Eu acredito assim. Existem tendências? Existem. Existem tendências. As grandes empresas, né? Que influenciam o mercado, elas estão ditando tendências, né? Que pode sim um dia ser realidade para a maioria. Mas o nosso país ainda vai demorar para a gente chegar ali. Eu acho também, sabe, Amanda? Que por mais que você falasse o home office, etc e tal, blá, 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 eu acho que ele tem um espaço dele, vai crescer. Mas nós, seres humanos, somos seres gregários, né? A gente sobreviveu à dureza da selva por andar em bando, em manada, em tribo, né? Eu acho que a gente gosta do happy hour também. Grandes sacadas são muitas vezes geradas não na reunião, mas no cafezinho, no bate-papo, né? Na interação. Exatamente. Então eu acho que é um híbrido. Tem muita coisa que talvez a gente não precise pegar três horas de trânsito, pegar estrada, né? Mas também não dá para suprimir essa riqueza da troca, do convívio, do olhar. A gente saca muita coisa no não verbal ali, sabe? Só de olhar para o outro. Então, e a gente que é brasileiro, latino, a gente gosta de abraçar o outro, de estar perto, de falar. Então eu acho que tem essa troca vital, celular, que é da gente, que é humana, que é latina brasileira, que eu acho que a gente ainda sente muita falta. Precisa, né? Por exemplo, estamos tocando bem aqui essa live, eu e você. Mas eu acho que se você estivesse aqui na poltrona do lado, eu acho que seria mais legal. Sei lá por quê. Seria melhor, né? Está rolando, está tudo bem. Mas eu acho que seria uma troca mais natural se estivesse aqui no lado, sabe? Com certeza. Talvez reinvente o escritório ou faça uma coisa híbrida, mas acho que, assim, como a TV não acabou com rádio, a home office não precisa acabar necessariamente com o escritório. Mas talvez, para alguns tipos de empresa, não volte a ser como era antes. Mas, Amanda, a gente falou do presente, falou do passado. E o futuro? Para onde você acha que... Independente de pandemia, né? Independente disso, que é um evento localizado aqui nesse momento, mas para onde você acha que caminha a arquitetura? Então, vou falar para você em dois âmbitos. Vou falar mais nessa questão do conceito, conceitualmente, a arquitetura, né? E vou falar depois da questão mais construção civil, né? Conceitualmente, eu acredito que, como eu estava falando, do modernismo, que foi uma produção que eu considero agressiva e que nos influencia até hoje, acabou nos prejudicando um pouco prejudicando no sentido de não conseguir amenizar todos os impactos que essa pandemia nos trouxe, né? Então, ela deve dar lugar a uma prática que procura responder mais às especificidades do indivíduo, sabe? Baseadas nas experiências das pessoas, nas memórias das pessoas, nas sensações. Então, eu acredito que a arquitetura, ela deve passar a englobar mais isso, sabe? E seriamente isso. Levar em consideração memória, experiência e sensações das pessoas, né? Essa mudança de foco pode estar acontecendo, eu tenho percebido, inclusive, que está acontecendo naturalmente, né? Eu tenho percebido as pessoas postando, inclusive, que é onde a gente está tendo contato, né? Contemplando as belezas em pequenas coisas, né? E eu acho que a arquitetura vai ter esse papel agora, né? de admitir que a simplicidade da natureza é algo que jamais nós vamos conseguir alcançar, né? E que as suas formas, as formas da natureza não dá para a gente imitar, né? Claro. E que o nosso papel, né? Como arquiteto e tal, vai ser de aproximar realmente nós, indivíduos, da nossa história, do nosso local, né? Do meio onde a gente veio e da natureza, né? Da nossa natureza. Agora, a construção, falando da arquitetura no âmbito da construção civil, eu tenho visto que esses, essa ideia de micro apartamentos, né? Perdeu força total agora, pós pandemia, né? Porque a gente precisa de espaço, a gente precisa de uma cozinha para usar, convivendo com outras pessoas, a gente precisa de varandas generosas, né? E não de ambientes comuns claustrofóbicos. Os escritórios, eles vão se ressignificar, né? Eles vão ter que passar por uma qualificação drástica, né? Para conseguir passar por uma outra pandemia, porque a pandemia sempre vão existir, sempre existiu, né? Então, a questão aqui não é como nós não passaremos por uma outra, e sim como passar por uma próxima com impactos, e esses impactos sejam a menos, né? Sejam menos prejudiciais para a gente, em todos os âmbitos aí da nossa vida. e a questão da forma, a maneira de se construir, né? A forma de se construir, eu acho que agora a tecnologia já está vindo com tudo, né? O Brasil é um país que a gente ainda constrói praticamente de maneira rudimentar, né? Mas eu já tenho visto durante essa pandemia empresas que antes eram pequenininhas, né? que estavam ali lutando para colocar o steel frame no mercado, colocar a arquitetura modular no mercado, a arquitetura metálica, eles estão, sabe, crescendo, assim, de forma acelerada durante essa pandemia, porque nós vimos aí, né? Nós estamos tendo que transformar estádios de futebol em hospitais de campanha do dia para a noite, né? Então, a gente viu que nós precisamos, sim, de tecnologia para fazer ambientes flexíveis, de forma rápida, com baixo impacto ambiental. Então, eu acredito que a tecnologia agora vai vir com tudo aí para auxiliar a gente nessa nova forma de se construir ambientes, né? Legal. Amanda, que papo super legal, adoraria ficar arquitetando ideias com você aqui, construindo esses pontos de vista, mas infelizmente a gente está chegando no fim. Mas, Amanda, como é que o pessoal te acha aí, quem quiser acompanhar seu trabalho, como é que a gente te acha, Amanda? Ah, eu estou no Instagram como Arq, Arq, A-R-Q, Amanda Reis, pessoal, e tem um Instagram comercial, que eu vou começar agora também, mas já está lá, quem quiser seguir para conhecer um pouquinho da minha empresa, é smarter.space, de Smarter Space Arquitetura e Engenharia, e no Facebook, Amanda Reis também. Maravilha. Amanda, alegria enorme ter você aqui, que legal, obrigado por ter aceitado o convite, pela generosidade, pelos pontos de vista aí instigantes, tá legal, foi um prazer conversar com você, espero que a gente se encontre aí nos palcos de novo, quando tudo isso passar, e isso vai passar com certeza, tá legal? Com certeza, que legal, Amanda. Que legal. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um De Sete Não Passa, espero que você tenha gostado do papo arquitetônico do programa de hoje, com a rainha Amanda Reis, espero que você tenha gostado de mais este programa massa, esse programa é massa, e De Sete sempre passa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri